A autoestima é tudo na vida da gente, não é? Principalmente nesses momentos que nós estamos em casa. A gente imagina que pode ficar de qualquer jeito e não é bem assim, não é, gente? A gente se olhar no espelho e gostar do que está vendo é super importante para manter o ânimo. Então nós vamos conversar com o Dr. Carlos Quiven, direto da Clínica Quiven de Cirurgia Plástica. Oi, Carmen. É um prazer estar aqui falando de novo contigo. Ainda de maneira à distância, mas sempre numa boa vibração para tentar mandar para os teus telespectadores uma boa mensagem. Principalmente agora, nessa época que está todo mundo um pouquinho camisbaixo, está todo mundo um pouco entristecido, ansioso por tudo que está acontecendo. Mas eu acho que quanto mais vezes a gente escutar uma mensagem de que tudo vai passar, de que tudo vai dar certo, eu acho que é bom. Nesse vídeo também é com grande alegria, entusiasmo e com grande responsabilidade ao mesmo tempo, que eu comunico que a gente da Clínica Quiven, nós vamos recomeçar as nossas atividades de maneira gradual, mas proporcionando a maior segurança possível para todos que quiserem consultar, fazer as avaliações, tirar dúvidas, revisar as cirurgias, revisar as cirurgias, então nós vamos reiniciar as nossas atividades. Como, para manter toda a segurança que o período, que essa fase que nós estamos vivendo exige, a gente toma uma série de medidas. Então, assim, os pacientes que vierem vão saber que tudo está sendo feito conforme todas as orientações para clínicas médicas. Além de todos os cuidados que a clínica já tomava antes, é uma clínica que tem o alvará completo de saúde, então, assim, tem uma série de cuidados que o paciente nem se dá conta, mas que estão presentes ali. Só que agora, nessa fase, a gente tem um tratamento a mais com a questão da biossegurança, tá? Então, as janelas vão ser abertas, a gente não vai ligar o ar-condicionado. Por exemplo, evitar um fluxo de ar maior, que possa conectar uma pessoa a outra através desse fluxo de ar. Os nossos colaboradores, secretários, funcionários, todos vão usar máscara, vão usar tropé nos pés, que são aquelas sapatilhas descartáveis nos pés. Vai ter um reforço na limpeza com álcool de todas as superfícies que, eventualmente, alguém possa entrar em contato. Os cuidados com esterilização, limpeza do piso, das maçanetas, vai ser intensificado. Então, assim, todos os pacientes podem ter a tranquilidade de que vão estar em um ambiente mais adequado possível, tá? Então, uma série de cuidados que a gente está tomando para evitar isso. Um dos principais cuidados é o espaçamento entre as consultas. Então, assim, a gente vai evitar que na sala de espera tenha várias pessoas, muitas pessoas, tá? De preferência, só quem vai consultar. Então, nós estamos nos organizando para fazer isso, tá? Então, uma série de cuidados que as pacientes vão poder, realmente, né, ter a certeza de que estão em um local que está zelando por isso. E eu espero que, né, as pacientes que estejam ainda receosas e podem, né, ter a certeza de que esse período vai passar, que se quiserem fazer a sua cirurgia plástica, esse ano vão poder fazer, elas podem começar a ir se organizando. E as que quiserem, eventualmente, né, conversar ao vivo, irem lá na clínica, vão poder fazer da maneira mais segura e tranquila possível. E ainda, visando a segurança de todo mundo, né, a gente solicita aos pacientes, se possível, né, usem máscaras, tá? Durante a consulta, se for algum procedimento na face, obviamente, nós vamos tirar um pouquinho a máscara para a gente poder expor, analisar todos os detalhes do rosto da paciente, mas na sala de espera, o ideal, que estejam de máscara, tá? Vai ser disponibilizado o álcool gel em vários ambientes da clínica. Então, os banheiros vão ter uma higienização completa e bastante intensa. Então, vamos, né, todos juntos nessa mesma corrente aí para poder passar por essa fase e quem quiser fazer o seu procedimento estético, a sua cirurgia, que possa fazer sabendo que está fazendo a coisa direitinho e dentro do ambiente seguro.